Vídeo novo se iniciando, Toguro na área Mano, tamo aqui na laje de quebrada Tá boando a serra Mano, na laje de quebrada, hein Vem fazer uma ação aqui Doidinho Pipas mandou uma mensagem pra gente Falou, Toguro, eu sei que você Fez uma ação social aí na quebrada Pra doar pipa, né Vem aí conhecer minha fábrica Vem aí conhecer meu Minha estrutura, vem pegar uns pipa Pra levar pra rapaziada E tamo aí, mano Doidinho Pipas Vai fortalecer a quebrada aí, mandar umas linhas Uns pipa, umas rabiola E quem fez toda a ponte foi o Jacob Aí, pai, tá treinando Quem é o louco de tomar seu pipa, né Caraca Quantos anos tem aqui, pai Aqui o Dudu já mexe com pipa Já tem uns 30 anos já, cara Quantos anos mexendo com pipa? 30 anos? Aos 30 anos ele já mexe com essa parte de pipa, né E aí tem moral aí Todos os pioneiros aqui nessa área, né Caralho, pipa pra caralho, velho Olha isso aqui, galera E vamos levar uns pipinha pra quebrada aí Pra rapaziada Fábrica aí Ele mesmo que faz os pipa Pipa raiz A linha de produção A linha de produção dele Caraca, mano Era meu sonho Queria eu Quando era moleque Poder ver Nossa, mano Mas o sonho já se torna a realidade, né Aqui tem mais Pega a visão Entra aqui no labirinto Labirinto Mano, os caras Fabricação de pipa aí não para, irmão Capa, né Queria eu, irmão Conhecer isso aqui quando era criança Isso aqui pra mim é um É Disneylândia, né Disneylândia, velho Eu já vou Ó, já vi uma lata aqui pra nós Já Caralho, mano É bom que a gente quebrada mesmo Os pipa raiz, né Pipa raiz E ele era viciado em pipa E resolveu fazer pipa, é isso? É isso aí, ele Era aquele molequinho doido da rua Que Corria atrás de pipa Sabendo que nem ia pegar Mas corria atrás Ah, igual nós É Aí ficou doidinho É o doidinho correndo atrás do pipa E o nome dele é doidinho pipa, sei isso? Doidinho pipa Caraca, velho A estrutura É, aqui para, né Aí Aqui é fechado Tem mais estoque pra lá Caraca, cê é louco, mano Dá pra nós empinar um pipa ali, será? Agora Vamos ver qual é, velho Você pega a visão Vai querer lata ou carretinha? Vou pegar uma lata Uma carretinha Vamos ver Vamos ver Eu vi uns ali Vamos ver, Felas Caraca, pipa tá tendo, hein, Felas Cê quer da região Cê quer comprar tacado Cê quer voltar época de pipa Manda um whatsapp aí pra rapaziada Linha tá tendo Carretinha tá tendo Linha sem misera, hein, velho Cê é louco Vamos botar um pipa no alto aí Então é uma honra, rapaz Vamos empinar a pipa da laje do pipeiro Aí é raiz, hein Para mais antigo da quebrada Então Mas tem moral, rapaz, os caras vêm tomar a pipa dele aqui Sério, eu não tenho recebenta não Que beleza, vindei eu mesmo Linha tá tendo, né A biola tá aqui de prédio Cê é de prédio, para nascer em prédio, rapaz? Caralhinha tá tendo, hein Pode vir, pai, não Tem que vir, pai Lá os caras Ó o vento, pai Aqui é só jogar pro alto O tamanho dos velhos aí, ó Esse cara aqui já vem na maldade, é isso? Opa Vou cortar o pipa do cara, rapaz Pegou, velho? Pegou Foi outro Ae, caralho Obrigado Eu ia cortar o pipa do cara no meio Seu marreco Mas tá anotando, viu O que que tá acontecendo? Rapaziada, aqui tá na quebrada É o bruxo Vesgo na área Mais um Mais um, pai Flipinha a chave, hein Gostei nesse pipa, hein Foi da hora Aí foi, né Perdeu a força Os cara Deu sorte Deu sorte Perdeu a força Deu sorte E aí Quebrou aqui, ó Quebrou aí, pai Peguei no flagra, hein Aí, ó A ponta dela aqui Caraca Quem pegar o pipão Vai fazer Acabou de levar um relo Então vem aqui Tá bom Da serra, galera Fazer uma ação social aí Pegar um Os pipa Pode ser Por ir na quebrada E os caras Tá empinando aqui, mano Olha os moleque Olha os moleque ali, pai Olha lá, pai Olha lá Olha os moleque, pai Tá um monte a zero, né Olha o moleque Não parece o Ralf Do Corinthians, não, pai? Simula aí, né, mano Olha lá Bordão, tá ganhando de quanto? Bordão, tá ganhando de quanto? Tá falando aí? Ah, esse cara é treta aqui, pai Ah, tá Tá bom a do serra aí Vamos fazer uma ação social Doidinho Pipas E aí, pai Os caras aqui gostam de pipa também, né Mas acho que minha quebrada tem mais, hein O dia que passar Tem mais, tem mais Já tomei uns relos aqui Faz um liga com a minha mão Mas o segredo do tiozão É nem a linha verde, pai Só a linha verde isso aqui Deu sorte Deu sorte, é mesmo É doido que eu sou curitiano, hein Ixi, pai A linha verde A linha verde ainda deu sorte Olha aquela outra linha lá que você mostrou Aquela cinza lá Por que que os caras te chamam de doidinho, pai? Qual a ideia? Doidinho Pipas, mano É um perigo de infância, né Mas por quê? É que naquela época você não já foi doido na vida? Ah, pô Então Os caras colocaram o meu perigo aí quando eu morava no Rosana ali, no Capão ali Quebrada Quebrada, na favela, sofrimento Aí vai pra cá, vem pra cá Tá falando que você parece o Catra, pai? Não pareço, não Parece um pouco, pai Eu sou mais bonito que o Catra Parece um pouco, parece não, pai? É Sou mais Essa correntinha de outra É, pai Então eu vou guardar ela aqui Eu sou mais bonito que o Catra Mas como que alguém, porra, vende pipa, faz, fabrica pipa Quando é que surgiu esse hobby, nesse trabalho, né? Cara, eu tinha uma pizzaria, cara Uns anos atrás aí E eu gostava de empinar pipa Empinava pipa todo dia É, sábado, domingo E na época nós empinava pipa Eu falava assim, ó o cavalão empinando pipa na rua e tal Aí eu vendi minha pizzaria, cara E eu falei, vou montar uma loja de pipa Aí eu comecei a fabricar pipa E os anos foi passando Quando eu vi, já tenho quase 22 anos de pipa aí, ó Caraca, pai Você entendeu? Se eu gritar nele na rua Se eu conheço o doidinho pipa, tem moral aí? Os caras conhecem? Tem moral Todo mundo conhece aí, ó Graças a Deus É o bem, né? É o bem, o bem vence, né? Aprendeu que o bem vence É mais ou menos isso, galera Caralho Então aqui tem 20 anos só esse lugar aqui, não? Só esse lugar aqui tem 20 anos Caraca, galera Então tem história, hein, mano Então acho que eu já comprei pipa seu quando era menor Porque você vendia pro São Paulo inteiro aí? Você vendia pra Zona Norte, Leste, Guarulho, Penha Eu tenho uma par de cliente aí Até hoje, graças a Deus, nós temos uma parceria grande Aí no ramo do pipa aí Qual pipa que mais vende aqui? A mais vendida que a galera vem? Pipa Muxa O Pequeno Muxa Mudou os nomes, o que é isso? O Pequeno Muxa é esse pipa Pequeno Muxa, pai Qual que é a ideia? Vou mostrar pra você aqui, ó Pequeno Muxa Já que aqui é a fábrica aí Mas o bagulho da coronavírus aí Mas os moleque tá tudo em casa aí, ó Ele não pode trabalhar Aí eu tô reservando com dois e dois pra vindo aqui, ó Esse aqui é o Muxa Pequeno Muxa Sem bainha Acho que eu tenho desse lá, pai Mas empina desse lá mesmo É bonzinho esse pipa aí? É bonzinho, rápido E esse aqui também é bom, ó Esse aqui é o pipa vaso E nós estamos fazendo sem bainha também, ó Você entendeu? É muito bom E aqui não faz, ó? Faz nada, já tá colado Não rasga não Caralho, tecnologia, hein Deixa eu ver aí, galera Não é mais igual antigamente, não Não tem dobra Caralho, então é isso aí, galera A gente tá conhecendo a história do doidinho pipas Faltou o carimbo, né, pai? Não põe o carimbo lá nos pipas? Não, colocava Uns 15 anos atrás colocava o carimbo Hoje não coloca mais Não coloca mais Hoje a molecada é nas carretilhas, né, galera? Eu não sei nem andar Empinar com carretilha, mano Mas hoje a molecada Eu não sei como é que Ei, doidinho Doidinho é que veio essa história da carretilha no Brasil, mano? Que na minha época não tinha Por que que introduziu essa mania da molecada Empinar com carretilha? Veio de onde? Veio do Chile? Meu, veio do Chile, cara Veio do Chile O Zé começou a pegar a carretilha do Chile Lá veio E os caras começaram a empinar Mas antes de começar com a de madeira A de prático vendia muito mais, cara Nós vendia aí Por temporada aí Umas 400, 500 caixas de carretilha Aí hoje Hoje Vende mais a de madeira Que a de prático Que a madeira é mais resistente? É mais resistente E é mais prático Pra empinar É mais rápido E você empina com carretilha ou lata? É, com carretilha Mas foi difícil a transição ou não? Ah, no começo eu apanhei um pouco Mas depois a mão a mão Não quer mais empinar com lata? Não quer nunca mais Caraca Será que eu vou ter que empinar com a carretilha mesmo, mano? Eu não quero aceitar isso, mano Eu gostou da lata de linha, mano Caraca Então é isso, mano Conhecendo a fábrica de pipa Né? Doidinho pipas Você que é da quebrada região Né? Vou deixar o WhatsApp aí, rapaziada Tá fazendo delivery, pai? Se o cara pegar uma quantidade boa aí Porque a molecada das latas, mano Você tem que comprar assim já Pra você ficar Comprar assim Uns três tubão de linha Rabiola Tem tudo Tem tudo Se precisar pra pipa Tudo Então é isso, rapaziada Vou deixar todos os dados aí E vamos pra cima E agora os moleque trabalham em casa? O que que é esses pipa aqui, pai? Isso aí é pra doar pra comunidade lá Tem isso, mano? Tem Caraca, velho Nós vamos fazer uma ação na quebrada Incentivar a molecada aí Ficar na laje Pinar a pipa dentro de casa Voltar a essência, né, mano? Voltar a essência E o Donizete tá com nós também Ajudando aí Tamo junto aí Na comunidade E esse ano é nós Tamo junto Fortalecer Queria agradecer o Jacob aí, né? Segunda parceria junto Já desenrolou lá do peixe, né? E logo, logo volta de novo Logo, logo volta de novo Aí se Deus quiser Tamo junto Só de fazer essa ação lá Pra minha comunidade lá Já valoriza, cê é louco Tamo junto Fortalecendo E vamos empinar um pipa lá qualquer dia, né? Bora Domingão? Domingão Brota lá na laje Não, mas eu sei bairro Vou colocar no meio Vou colocar no meio Vamos rasgar nas pontas Tem que contar aí também Pra ver quanto Tem que dar 40 pacotes aqui Júlio, para de assistir Eu tô toda hora assistindo lá dentro É isso aí, mano E a corrente, pai? Fortalecendo a quebrada também? A corrente fortalece a quebrada E a corrente, galera Na realidade é nem a corrente Eu já corri atrás No parque ecológico Quando eu era moleque, mano Eu recebia Os caras faziam muita ação lá, né, mano? Quem sabe faz a ação com nós aí, né? Dia das crianças Na época de pipa Pra incentivar a molecada A empinar um pipa, né? Com certeza A corrente vai fazer sim Qual a chance de mandar um Instagram? Tem algum número Que a gente pode ligar? Ela falou, mano Fortalece o doidinho lá Que vai vir linha Vamos botar ali Vou deixar o... Vamos ligar pra corrente, galera Segunda-feira A partir de segunda-feira Fortalece o doidinho Que o cara é brabo Sem miséria Dá quebrada E valoriza o pipa, pai Essa linha aqui também, ó Linha x, pá? Caralho, um quilo de linha? É Doze mil jardos Um quilo de linha Nossa Tem quantos tubão aí Se for ver Eu lembro tubão Tudo que vem Em relação pra mim Quantos desse aqui tem? Pra eu ter uma média Eu meço minha... De mil Não, desse pequeno Era pobre Tem vinte e quatro Desse aí Caralho, mano Isso aí dá uma época aqui? Dá nada Hoje não dá Porque hoje nós pegamos linha pra caramba Os cara vai na mão, né Hoje nós pegamos linha Hoje usa mais Você tá ligado a outra, né Tô ligado, pai Que não pode ser Igual o Harry Potter É uma que não pode ser falada Mas os moleque Então é isso Vou fazer uma zinha pra mim, galera Pra deixar lá na laje Pra receber meus amigos aí E é isso Pra cima Pra empinar, mano Vou tentar empinar na carretira Será que vai dar bom? Quer que a carretira é diferente? Não Nossa Não, a máquina pra enrolar A carretira é diferente? É, enrola pros dois lados Pra baixo e pra cima Você entendeu aqui como que é a ideia, né? É Caralho, mano Que embaçado, ó Tenga, ó Tenga, ó Tenga Vai, caralho Você vai rápido, hein, pai Vai rápido Tem, ó Terra, não é? Tinha, ó Tinha, ó Tinha Olha eu me fudendo com 2,10 Eu não tenho 2,10 para pagar o pedágio Mais uma vez, vou ver se aceita cartão Não sei se eu tenho dinheiro aqui não Não tenho 2 conto Como assim? 2,10 Olha a vergonha que eu vou passar com 2,10 Segura aí É impossível não ter 2 conto Nossa, eu não tenho 2 reais Como assim? Tem dinheiro aí não? Porra, irmão Cara, o Tom fudeu tudo Não pode ser Pode ser, Bruno Pegou o réu no carro Nossa, eu não tenho 2 reais e 10 centavos O que que eu faço? Tem algum boleto? Cartão débito? Crédito? Eu vou ver se o carro de trás eu empresta o dinheiro, pode ser? Pode ser se eu peço o dinheiro para o cara de trás ali? Sim, tá Você não posso pedir agora nem não? Rapidão? Você não quer passar isso? Se eu tornar o carro de uma zebrada? O cara vai achar que é assalto, né? Se eu tiver, eu vou ter que te liberar Tá bom Tá bom Aí eu tenho que voltar aqui para pegar o papel? Não, a outra vai até você e para isso, tá? Pô, rapaz, tá fugindo, não tem 2 reais Mas eu posso parar o carro ali e vir a pé e pedir para ele? Ah, não tem 2 reais, mano Como assim, cara? Você pode até mesmo quando você vai parar, você para ele O cara vai achar que é assalto, né? Seria bom ter ido agora Você não quer explicar para ele a situação? Tá bom, eu vou, mas eu posso vir até aqui? No azebrado Você para no azebrado e você quando ele passa na cancela E você conversa com ele Pô, mano, amanhã me fodeu, fala assim Eu já fiz isso uma vez, me fudiu, mas eu tinha que pedir ali agora para o cara Pô, amanhã me fodeu, mano Vou pedir dinheiro na rua, hein, pô Tem 2 reais, mano Grava aí, pai, tem 5 conto para nós aí Depois eu te deposito, aqui é real Aqui tem dinheiro, pai Não, é Uber, cara É Uber É o mesmo aí Ah, o cara conhece nós, pô Pai, dá 20 conto, depois eu te deposito Eita, pô 20 conto, aí você me queda, mano 10 real, 10 real Quanto você precisa do pedágio aí? 2 real 2 e 10 Mas é só isso aí? Só Mas acho que tem outro pedágio O cara conhece nós ali, pai Mano, eu vou te ajudar com 4 conto, certo? 4 real Me pega, pai, peça o meu WhatsApp que eu vou pagar isso Oh, não precisa não Preciso, rapaz Corta aí essa parte Falou, mestre Valeu mesmo Falou, mestre Caralho, você pegou a foto Precisa, pô, o cara achou que era assalto, velho Você vê como a situação tá difícil Eu tinha que devolver Pelo menos você encontra com o cara, pai Pegou a placa, o telefone, nada? Vamos achar ele, pai Vamos achar ele, vamos pegar ele? Vamos achar ele Se eu pegar a placa, eu acho ele, mano Tem contato, vou achar ele, peraí Mano, o meu medo é isso Os caras acharam que é assalto Eu não fiz mais, né, mano Olha lá, ó Cara, eu preciso andar com dinheiro Eu sou do cartão de crédito, mano Tô quebrado, mano Então vai se fudendo outro pedágio, cara Tem outro? Tem outro Mas tem 10 centavos ali, pô Mas 10 centavos vai pagar o que? 5, quanto, eu acho? Eita De um não passa, mano Cara, eu tô sem dinheiro, velho Eu tô sem safar dinheiro Nossa, eu só cheguei em São Paulo Tem outro pedágio? Não É só você pegar com dinheiro Ah, tem que... Tá bom Obrigado, nossa Quebradão, viu? Eu ia pedir R$10,00 pro cara Depois eu ia pagar, entendeu? Muita gente vai falar que eu sou um fudão Mas não, mano Eu ia pegar R$10,00 pro cara R$20,00 Porque eu pensei que tinha outro pedágio Eu depositava 100 Não tem problema Já peguei muito essa estrada, fellas Castelo Branco Chegando em São Paulo Trânsito infernal E eu no caminhãozinho Eu e o anão, pouca ideia Já peguei muito trânsito, fellas Lutei pra ser quem eu sou hoje Lutei pra chegar onde eu tô hoje Nunca fui o funcionário do ano, sabe? Nunca fui o melhor Mas eu tava lá Sabe por que eu não era o melhor? Porque eu não fazia o que eu amo Hoje eu faço o que eu amo E pra mim Eu sou o melhor Pra cima, fella Você, às vezes, tá trabalhando Tá fazendo alguma coisa E, às vezes, não tá dando 100% de você 200% Tá dando 5, 4, 3 Muitas vezes você tá fazendo a coisa errada Tá ganhando até dinheiro Mas não tá fazendo o que ama A partir do momento que você faz o que ama, fella Seu potencial de sucesso aumenta Faça o que ama E nunca mais irá trabalhar, fella Tamo junto 24 horas na produção Tô finalizando o vídeo pra vocês, galera Eu postei essa foto no meu Instagram Falando que eu vou dar pipas, né? Na quebrada E eu não sei aonde algumas pessoas nasceram Porque o pipa aqui na minha rua No meu quadrado aqui Sei lá Um raio de 5 quilômetros 10 quilômetros Prevaleceu a infância Foi pipa Eu nasci Desde os 7, 10 Desde quando eu me conheço por gente Que eu tenho a oportunidade de olhar pro céu Eu vi a pipa na minha quebrada Era muito mais forte que hoje Muito mais forte Você não tem noção Né? Eu nasci assim Minhas férias eram assim Na praia Praia é grande Então eu nasci Até esses dias Até hoje, cara Eu empino pipa, sabe? E eu vejo que uma galera Repudia de um jeito um pipa, sabe? Eu vivenciei Meus amigos, né? Quando eu tinha 17, 15 Meus amigos deixavam de roubar Deixavam de fazer coisa errada Pra empinar pipa Então a época mais tranquila na quebrada Era quando tinha pipa Porque os moleques deixavam De fazer coisa errada Pra empinar pipa Então Eu não sei onde vocês nasceram Não sei onde vocês Moram, né? Mas aqui na minha quebrada Então eu vou distribuir pipas Aqui na minha quebrada Onde a molecada empina da laje Onde os moleques Cara, a molecada empina do quintal Aqui são quintais grandes Eu sempre empinei da minha Nossa, minha mãe ficava pistola Quando eu subia na laje De teira Mas era o que eu tinha pra hoje, cara Então hoje eu tenho a oportunidade De ter uma laje grande O empino da minha laje Então eu sou motoqueiro também Eu vejo a galera Mano, você tá dando arma Pros meninos Eu falei, cara Eu nasci armado, então Porque minha vida se resumia Em juntar um dinheiro Pra comprar uma lata de linha A juntar dinheiro Pra comprar um pipa E só eu sei A felicidade que era De pegar um pipa Imagina eu dando um saco de pipa Pra alguém Pra um menino Uma lata de linha corrente Pra um moleque Empinar um pipa Então eu vi Que a minha quebrada A galera tá empinando muito pipa E eu vejo que é das laje Um ou outro Que empina da rua Sabe, filhos? Eu vou priorizar Essa molecada aí Que empina da laje Então vai lá nos comentários Tenta entender Você que também Não sei onde você mora Mas Mano, na periferia é pipa Eu não vejo pipa No centro da cidade Eu não vejo pipa Em outros estados Como eu vejo aqui Na minha quebrada Eu fui na quebrada Hoje do menino aqui Acabou a anda serra Eu não vi tanto pipa Igual eu tô vendo aqui Na zona leste Na minha quebrada Então Fideriza no like Fideriza no comentário Eu vi muitos comentários Falando Pô Ao invés de você Distribuir comida Você tá distribuindo pipa A galera não acompanha Meu canal Eu distribuí Eu ajudei a família Do menino Eu ajudei a família Do menino aqui debaixo Inclusive amanhã Já tava programado De eu ajudar A mesma família Levar um arroz Levar uma carne E eu tô tentando Fazer o meu Se você fizer o seu Galera Ao invés de tacar Uma pedra em alguém Acho que o mundo Vai ser mais forte Vai ser mais unido E esse É o recado Que Deus quer nos dar Vamos ajudar mais o próximo Vamos julgar menos O próximo Eu sou Galera Só me tá Estilengada Ao invés de ajudar O próximo E tentar Me passar um consente Legal ao invés De tacar uma pedrada Então vamos ajudar o próximo No que você pode Obviamente Seja um litro de leite Ou seja um pipa Pra o moleque ficar na quebrada Eu tô fazendo os dois Sabe Eu não quero jogar na cara De ninguém Mas vamos ajudar Eu vou fazer um trabalho Eu era pra fazer um trabalho De o cara Marcar treinos Com a galera A galera levar um quilo De alimento E eu distribuir isso Na quebrada Mas quando voltar Vou voltar com força total Fazendo isso E por enquanto Eu vou ajudar famílias E famílias Diretamente na casa da pessoa Eu vou lá Compro Eu vou ajudar Juntar um meio De arrecadar Algum jeito Deixa aí nos comentários Algum jeito De eu juntar Caraca Tô vendo aí O sistema de saúde Fico vendo Fico estudando Então eu vou tentar Arrecadar alimentos Pra galera E dar quebrada Não sei Algum jeito Algum estabelecimento Que a galera Possa levar comida Pra isso Um posto de gasolina Eu não sei Vou ver alguma solução Mas deixa nos comentários Deixa no like Tamo junto é nós